Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o mundo dos negócios e a nossa fé cristã, como ela deve influenciar. No último bloco falamos um pouco sobre como Deus espera, o que Deus espera de um cristão trabalhador que esteja em uma empresa, sendo patrão ou sendo empregado. Uma coisa que eu acho legal, só da gente também, antes da gente pular para o próximo assunto de sociedade e fazer negócio entre irmãos, é muito interessante a gente pontuar, e isso eu vi alguns pastores na outra semana até falando, porque eu acho que é algo muito bonito. Quando você está em uma empresa, em um trabalho, em um ambiente de uma empresa que você trabalha, sendo patrão ou empregado, as pessoas devem te conhecer como cristão mais pela sua maneira de trabalhar do que pelo que você fala. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque às vezes a gente quer ser conhecido como cristão porque a gente fica pregando na hora do almoço, e dá um folheto, e convida para o culto. Maravilha, amém, glória a Deus, eu acho que você deve fazer isso. Mas o seu exemplo, o seu testemunho de cristão deve se materializar mais no dia a dia de como você lidar com as suas coisas. Era para fazer o relatório, era para entregar nesse dia, era para fazer isso aqui, você tem que fazer, as pessoas vão te enxergar mais como cristão, de como você desempenha o seu trabalho do que você fala. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, né, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir suas palavras. É mais ou menos isso, né, acho que o nosso dia a dia ali a gente prega com as nossas atitudes. Porque tem muito isso, né, do cara, do crente que, olha, não deu para trabalhar, estou cursando porque eu fui para o monte, ou estou lendo a Bíblia agora, estou ouvindo uma música na hora de trabalhar. A gente, enfim, de alguma forma eu trabalho um pouco nisso também, de fazer cobranças. Eu já tive, já vi problemas de pessoas que são tão crentes, tão crentes na hora de trabalho, que ao invés de trabalhar está orando, está lendo Bíblia, está organizando coisa de congresso. Não, Cris, isso aqui é hora de trabalhar. Às vezes as pessoas usam a sua fé de maneira tão demasiada que atrapalha um pouco o testemunho delas no mercado de trabalho e na área de trabalho. É, André, não podemos confundir profissão com religião. A questão religiosa da pessoa, o fato dela ser evangélica dentro de uma empresa, eu acho que é exatamente o que você falou. O testemunho da pessoa tem que ser acima de tudo. A forma como ela se porta, como ela fala, o exercer da sua função, que é muito importante. Eu tive alguns relatos de alguns amigos empresários, que dizem assim, pô, a fulana chega lá na empresa e fica tirando um monte de cópia, eu peguei tirando um monte de cópia de hino. O cara era ímpio. E sem pedir. Sem dizer assim, eu posso imprimir isso aqui? Ah, por quê? Porque leva o trabalho da igreja, do grupo das irmãs da igreja para imprimir no trabalho. E a igreja começa a ser mal vista por isso. Começa a ser mal vista porque as pessoas ficam assim, pô, esses pastores ficam induzindo as pessoas... Já vai a lei, né? Já vai a lei, a bota a culpa não faz nada. Aí o pastor já tomou a bordoada na cabeça. É o grupo das irmãs lá, é o grupo dos jovens que estão fazendo, eles estão se mobilizando. Por que não agir de uma outra maneira dentro da empresa? Ser profissional, pô. A gente precisa ser profissional. Eu tenho um amigo que é muito conhecido dentro do meio esportivo e no mundo todo, que é o Zé Roberto, jogador do Palmeiras. Cara, o Zé, na quarta-feira nós estivemos juntos no hotel onde ele estava hospedado e fui até o Maracanã, porque ele estava jogando contra o Palmeiras. E a gente estava conversando sobre essa questão do profissionalismo dentro do futebol. E o Zé brinca muito, ele diz assim, olha, apóstolo, tem muitos irmãos no meio do futebol, mas tem muito primo também. Porque umas pessoas que não conseguem dar testemunho de cristão dentro do futebol também. Então um grupo que não consegue exatamente exercer a sua função, separando a questão eclésia, deixando a igreja fora do ambiente de trabalho. Ela não vai estar tirando a igreja dentro dela porque ela é a igreja. Ela tem que representar a Cristo. É aquilo que eu falo, a melhor maneira dela representar a igreja é ela sendo o melhor trabalhador. Exatamente. Ela não pode mandar trabalho para mim e eu resolvo os problemas da empresa e não fica arranjando desculpa ou problemas da empresa. Só que a pessoa às vezes está sem nada para fazer dentro da empresa. A função dela é só varrer o chão da empresa. Se ela vê um papel em cima da mesa de uma outra situação ou jogado, ela não faz também porque a função dela é só varrer a empresa. E aí como é que cresce? Como é que chega num outro patamar dentro da empresa se ela não demonstra que ela está apta a fazer tal coisa também? Você se limita, você fica colocando limita. Não, isso aqui não é minha função, isso aqui não é para eu fazer. A gente fica imaginando até dentro de casa, né? Dentro de casa deve ser, não, a minha função é só lavar o copo, não é lavar o banheiro. Então fica uma coisa meio constrangedora para a própria pessoa e para o empregador. Porque o empregador observa tudo isso. Existe uma equipe dentro da empresa que fica te observando. A Rede Boas Novas é uma empresa que observa todo mundo. E acredito que os bons funcionários, aqueles que exercem bem suas funções, sem a questão da religiosidade, não vou parar que agora não tenha nada, diz que a gente vai fazer uma oração de joelho ali, orar, chamar o reteté, vir um fogo no pé. E, cara, existem momentos para cada coisa. E eu preciso ser testemunho. Preciso dar testemunho por onde eu ando. Acredito que deva ser assim lá contigo também, Pedrão. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembrei até agora, eu tive um estagiário que eu não consegui manter ele por causa disso. Porque, de alguma forma, ele confundia um pouquinho, misturava. E por mais que eu quisesse, mas naquele momento ele precisava estar trabalhando. Ele precisava estar produzindo para a empresa. E ele estava ali, de repente, focado em outras coisas. Com muito amor, com muita graça, com muito carinho. Eu fui lá e falei, querido, você não está desempenhando o seu papel, o papel pelo qual você foi contratado. Então, realmente, não dá para a gente continuar e tudo mais. Então, isso acontece, né? Eu acho que é uma... E é chato, às vezes fica até chato quando mistura isso. Eu conheci uma vez também, e ainda conheço, um grande amigo, mas ele tem uma grande empresa. E quando ele chegou em uma nova igreja, porque ele mudou de localização, e era natural, porque muitas pessoas o procuravam. Poxa, né? Depois de saber o testemunho dele no culto de empresários e tudo. No meu currículo e tudo. E ele começou a abençoar algumas pessoas da igreja. Tinham vagas abertas na empresa, e ele começou a chamar pessoas para trabalhar. Vem então, vem na igreja. Só que depois ele falou, poxa, é um problema. Não chamar a questão, mas gente da mesma igreja, porque as pessoas misturam. E é o famoso... O que aí? Não, o cara está... Não, a questão não é essa. O cara está fora, e ele, como um patrão, vai lá e puxa e grita, não sei o que, e faz o que o patrão faz. Ele, ei, irmão, o que é isso? Você é da mesma igreja que eu. É, sou irmão, não sei o que. Olha o testemunho, olha o... As pessoas misturam também. A gente tem que ter a maturidade, nós que somos, temos que ter a maturidade, que se você trabalha para uma pessoa que é irmão em Cristo, ou uma pessoa que é da sua igreja, isso não exime ele de pegar, meu irmão, puxar a sua orelha, dar desconto, dar advertência, você é empregado do cara. Correção. Aquele ambiente... Correção, a disciplina. A trata de correção o tempo todo, disciplina. Só que o problema é exatamente esse. Você está dentro de uma igreja, você emprega o irmãozinho da tua igreja. Ele acha que ele jamais vai ser demitido, mesmo ele fazendo um monte de besteira. E se você o demite, se você o dispensa, aquele irmão, ele vai reclamar como pastor da igreja. Nem fala com você na igreja mais. Não, não fala mais. E ele não fala bobeia. Você virou adversário. Não dá paz do senhor. Você virou adversário. Nem seia se bobear. É aquela história que Jesus falou de Mateus capítulo 5. Se teu irmão tem algum problema contra você, deixa aqui a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com ele, depois vem e apresenta a tua oferta. Faça isso enquanto teu irmão está no teu caminho. Faça isso enquanto teu adversário está no teu caminho. Já mudou de irmão para adversário. Ou seja, o cara era teu irmãozinho e agora ele já senta do outro lado. Se ele passar na rua, ele já vira a cara para você. Porque você o demitiu porque ele foi um péssimo funcionário. Ele chegava atrasado. Ele levantava um monte de situações mentiras para faltar ao trabalho. Atestado o tempo todo. E aí o patrão tem que aceitar tudo isso, né? A empresa fica com deficiência de um funcionário, porque ele é irmão em Cristo. E aí a empresa não pode fazer nada contra você. Quer dizer que na hora de fechar, irmão em Cristo é bom. Mas na hora de cobrar... Na hora de cobrar... Na hora de cobrar é vira adversário. Vira adversário. Vira adversário. Deixa eu levantar um pouco daquele assunto nosso de... Uma pessoa que é empreendedora, tem uma empresa e quer às vezes fechar algum tipo de contrato com fornecedor, que seja, para desenvolver coisas ou para comprar. Ou até fechar algum tipo de sociedade. Ele deve primar por priorizar um irmão em Cristo no momento de fazer isso? O que eu quero dizer com isso? Existem várias opções. Às vezes ele conversa dentro do mundo empresarial que ele conhece pessoas que têm esse tipo de perfil. E dentro dessas pessoas existem pessoas que são crentes, talvez no mesmo patamar de trabalho, de tudo, diante dele, pessoas que não são crentes. Você entende que ele deve priorizar o irmão na fé? Bom, André, deixa eu pegar, deixa eu responder essa, porque isso tem sido um pouco da minha missão. Da minha missão pessoal, da minha missão empresarial. Eu acho que o Enradar é um aplicativo que fomenta isso. Que ele, de alguma forma, estimule ou pelo menos dê... Eu gosto de usar a seguinte palavra. Enradar ele te dá a opção. De dar a preferência para o irmão. Se você vai dar a preferência para esse irmão ou não, aí eu acho que já entram outras questões que precisam ser colocadas na balança. Como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do programa, né, apóstolo? Por exemplo, não adianta você ser irmão e não ser competente. Agora, se você vai à luz da palavra, você vê lá em Galatas 6.10, né? Se possível fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Então, peraí, a Bíblia está de alguma forma falando, olha, especialmente, de preferência, aos da família da fé, aos domésticos da fé. Então, ele está te dando uma dica. Está te dando o quê? Olha, abençoa, prioriza. Se você tem que comprar alguma coisa, o que é comprar um produto ou um serviço? Você está trocando, você está trocando ali o teu recurso, o teu dinheiro, por alguma coisa que ele tem para te oferecer. Se você vai abençoar alguém fazendo isso, por que não abençoar um irmão? Você vai lá para os romanos, preferir uns aos outros em honra. Então, a gente tem esse direcionamento bíblico. Eu costumo fazer muita comparação com o povo judeu, porque o judeu faz isso muito bem. Ele tem isso até na cultura dele, não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural, sabe? Sim, não, e assim, não é à toa que eles são a potência que eles são. Estava comentando aqui, eu estava vendo outro dia um artigo, se não me engano, alguém estava comentando, que se você tirar hoje os principais empresários judeus dos Estados Unidos, que é a maior economia hoje do mundo, o país quebra, né? Se tirar os seus recursos, o país quebra. De tanto que eles têm recurso, por quê? Porque eles vendem para todo mundo, mas na hora de comprar eles dão preferência para quem? Para um judeu. Mas eles são justos. Isso no meio cristão, mas eles deveriam ser... Porque ele é judeu, então esse cara é bom. É isso que eu estou falando. Quando a gente tem a marca de Jesus, pressupõe-se que, meu irmão, esse cara é lavado e rima no sangue de Jesus, conhece a palavra, esse cara deve ser bom, porque ele segue a Bíblia e a Bíblia só faz aperfeiçoar o cara. Por isso, até dando continuidade que eu estava falando, mas é exatamente isso. Se olha, esse cara é crente, meu irmão, esse cara então ele é justo, ele é bom, ele deve prestar um bom serviço, serviço de qualidade, porque a Bíblia, ela promove isso nas pessoas. Meu sócio é judeu. Ela promove o melhor das pessoas. Meu sócio é judeu, ele está lá em Israel agora, deve estar nos assistindo, inclusive, pela internet. Um abraço, Yaron, Ingrid e Shai. Como é que fala oi em hebraico? Como é que é oi lá? Vamos lá, vamos lá. Shalom. 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 Borketov, que é bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? E onde é o banheiro? Já é turismo, né? Oi, tudo bem? Shalom, onde é o banheiro? Aí você pode usar o inglês ou o espanhol lá, que você se safa. Mas a questão do judeu, eles tratam como uma questão de justiça. Você tem que ser justo, eu costumo até dizer a questão do corporativismo. Sim. O corporativismo. Só que, vamos falar do corporativismo hoje aqui no Brasil. Vamos falar do irmãozinho que tem uma empresa e do outro que tem uma outra empresa. Você falou aí a respeito da competência. Hoje no mundo globalizado e do jeito que a economia está, não basta apenas você ter competência, você tem que ter competência e ótimos preços. Competitividade. Sim, exatamente. Nós vivemos um mercado hoje muito forte. O meu mercado, por exemplo, é um mercado muito competitivo. É um mercado onde tem centenas e dezenas de empresas que levam pessoas para a Terra Santa e eu preciso ter um diferencial. O primeiro diferencial é a minha honestidade com Deus, é o meu caráter com Deus. As pessoas vêm e conhecem a minha empresa, inclusive tem pessoas que participam aqui do antenado. Bispo Joel de França, beijo para você, meu cliente, está indo com o grupo agora dia 8 de novembro. Por que ele escolheu a minha empresa? Por que ele escolheu a KL Tours? Primeiro pela competência, pelo bom preço, pela intimidade que acabamos gerando, o companheirismo que tivemos um com o outro. Isso tudo vai te gerando bônus para que você seja uma boa empresa e as pessoas te procurem. Porque não adiantava eu ser um apóstolo e eu ter um preço exorbitante e eu não ia ter ninguém dentro da minha empresa. Eu preciso ter competência e qualidade no meu atendimento. Deixa eu ir para um rápido break, depois a gente volta para falar um pouco ainda sobre isso, porque eu acho que existem várias características mesmo. No mundo competitivo é claro que você tem que ter a questão do preço tudo. Mas eu falo para algumas pessoas, não vá só pelo preço. A gente é levado a ser guiado apenas pelo preço. Mas para mim o justo, um parceiro de negócio justo, ele só se demonstra quando as coisas dão errado. Quando está tudo certo, os dois estão ganhando, deu certo, está beleza. E quando a casa cai, ficou devendo, deu um rombo, deu um problema, não sei o que. O cara quando é crente, ele senta. A gente já teve uma experiência dessa juntos, não teve? Tivemos. Então, caiu tudo. Como é que está devendo? Como é que é o negócio? Vamos pagar. É isso aí. Olha, não é aquele cara. Às vezes está difícil agora, mas segura um pouquinho. Eu vou pagar esse negócio. O problema é quando cai tudo e... Não, mas a culpa não foi minha, não, não sei o que. E aí tu vê se o cara é justo ou não. Quando dá errado também. Isso tem que ser levado em consideração. Vou pagar baratinho e se der errado, esse baratinho vai sair caro? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o antenado, volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais. 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 Mais.